Títulos seguidos e começou o jogo! Eu te amo, futebol! Precisão até o Arrascaeta. Bruno Henrique tá ali no meio, recebeu na entrada da área, bateu! Bruno Henrique soltou o goleiro! Serve aqui pro Viltes. Arrascaeta, roubada de bola, olha o Flamengo chegando, mas o árbitro parou. Tocou pro Gabriel, Gabigol domina a dica, alcanhar, linda bola, isla, cruzamento na área, afasta. Arrancada, fez o passe na frente, Everton Ribeiro, isla na linha de fundo, chegou bem, pra trás de primeira, chegou batendo o Diego. E mandando pra fora a jogada com o Miris. A Miris faz o cruzamento, Bruno Viana sobe bem, sobe firme, Gerson não tira, olha o Viltes dentro da área, ele é perigoso, emendada. Olha o Flamengo chegando, Bruno Henrique tentou meter na área, sobrou, é pro Gerson, um chapéu, domina, chuta e a bola vai embora pela linha de fundo. No centésimo jogo, Felipe Luiz rola na área, sobra Arrascaeta, ajeita, Gerson virada, isla, Gabriel Barbosa. Vamos ver se ele vai aprontar alguma aí no jogo, Arrascaeta, bom passe pro Gerson, pro Arrascaeta de primeira, Gabigol. Faz barulho na ação, gol, pelos poderes rubro-negros de Gabigol aí. Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, o trio histórico no ataque, tá fácil, Arrascaeta chutou, é um derrubou. Arrascaeta, pra variar, fazendo o gol, decidindo.